Salve, salve família! Iberê, é muito foda seus vídeos do submarino. O meu preferido é o vídeo Como criar um submarino nuclear pra invadir a China. E o Como levar cocaína num submarino... É o que eu falei, é o que eu falei. É o que eu falei. Pô, eu não vi esse vídeo não, Iberê. Não, pior que eu fiz um vídeo contando a história dos narcos subs, cara. São os submarinos que levam droga pros Estados Unidos, tem? É, então você ensinou. Olha, os caras constroem o submarino do zero. Vários Iberês no mundo. Pra levar, só que é aquele sebe subversível, não é submarino. Ele vai por baixo d'água só com o snorkelzinho de fora. Isso não é... E os caras vão da Colômbia até a costa dos Estados Unidos lá, levando droga. Só com o snorkel, né? E eles não conseguem, tipo, o governo não consegue monitorar isso. Então, não tem como pegar submarino.